Olá pessoal, vou fazer uma live rapidinha da pintura Fusca 71 Verde Guarujá Essa aqui é uma pintura, só que não é pintura definitiva ainda É só a base Depois eu vou fazer o enxamento inteiro de novo E fazer pintura definitiva Acompanhando ainda Esse vídeo é só completo lá no canal, tá? Acompanhando o vídeo aí Deixa eu pegar um pouquinho E aí O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Compartilha aí, pessoal. Pode de novo. Dá aquela partida e compartilha aí com a gente. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pintura dos tetos show O cara falou O cara comentou Pintura dos tetos show 14 pessoas vendo O cara falou 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 Mas agora você não mete o verniz né Lucas Só o PU Só o PU né Só o PU Depois que o tetos show O tetos show O cara falou Vai dar duas ou vai dar mais? E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 ó... E aí? E aí? E aí? E aí? E aí؟ E aí? Amanhã nós já montamos Quem lembrou essa lateral aqui Ela foi cortada aqui Foi trocada essa região toda Nem parece Não Se inscreva no canal Tá, tem alguém ali, eu acho Você encostou os dois portão? Agora o pintor tá com dor nas costas Tá vendo como dá trabalho gravar o Vila? Não tem corte, né? Não tem corte? Não, não tem Ele era preto? Não Era assim mesmo Vou ter que comprar uma capinha dessa, né? Quanto tempo agora a capinha é essa aqui? 20? 20? Vamos lá. Ótimo, minha mãe começou a tomar uns remédios fortes agora, cara. Começou a fazer tratamento. Aqui, ó. Vou jogar aqui, ó. Vai jogar depois. Vou virar o botão da rota venta lá, ó. Deixa eu botar aqui. Lateralzinha. Ó, aqui não vai nem colocar o carpete, ó. Vai ficar assim, ó. Aqui também, ó. Vai ficar na cor. Não vai colocar nada de tapete, ó. Vai ficar verde. Lateral, ó. Ô, Luca, o assoalho vai ser verde também? O assoalho vai ser preto e o túnel verde. Tá. Só o túnel. Só o túnel. Vai virar o paralelo? Vai virar a última demão para a lama, por cima. Depois vai virar ele. O cara falou assim, vai deixar a casca de laranja. Não, não. Tá bonito, tá bonito. Não dá nem para ver o nome do cara. Tá em japonês, ó. Nem brasileiro, a gente sabe ver. Piorou japonês. Tá em japonês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso não é o definitivo aí. É então. Aí ó, vai virar os paralamas. Dura que a barriga do pintor é meio grande, aí tem que ir devagar, senão bate a barriga no que pintou. Não pode trabalhar rápido, senão bate o serviço. Hã? Não pode trabalhar rápido, senão bate o serviço. Hã? 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 Eu tomo um banho de tíner. Hã? Devia ter ligado o exaustor né Lucas Ok Ok Amanhã ia pescar Minha vó queria ir hoje já, cara Falei, não, vó, amanhã não dá, vó Só dormindo Não, mãe, vó, amanhã Falei, não, vó Por quilo, né, por cinco quilos não pega, né, Lúcio? Mas vai melhorar Eu vou assistir quantas pessoas agora em seis, só Mas agora a pouquinho é 14 Mas aí está na frente, então, Lúcio, velho Não entendi Não sei, fica, Lúcio? Acho que fica do seu face agora, né? É Está vendo? Ao vivo não dá nem para cortar Não É Aí o trabalho que dá para o pintor subir em cima do banco Tá com dor nas costas Aí é meio gordinho e dá trabalho É Vamos lá. 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 O PU é mais difícil de escorrer, né, Lucas? Mas o poliéster é mais fácil, né? Não, não, não. O poliéster é mais fácil de escorrer, né? Ó, dentro aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O poliéster é mais fácil. O poliéster é mais fácil, né? 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 Isso é mais fácil, né? O poliéter é mais fácil, né? O poliéter é mais fácil, né? O poliéter é mais fácil, né? O poliéster é mais fácil, né? O poliéter 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 é mais fácil, né? Olha, eu vi um conversível vermelho, cara, os caras da Trocar, é, entregou ontem, eu acho, quer dizer, postou o vídeo ontem, né, nossa, você viu? Nossa, mas você viu, que lindo vermelho, cara, 60 mil, então, mas que conversível, cara, lindo, quer dizer que eu sei que eu vou levar isso, para fazer, deve ser aqui, ó, aí, eu vou levar tudo o que eu vou levar, aí, eu só faço, não tem mais tempo, não faz tempo, não tem mais tempo, era mais esse, só, Está muito verde Esse verde também faz tempo que está lá Será que é do dono? Faz tempo assim Várias fotos, vídeos que eu vejo Ele está Estava gravando vídeos Assim que eu vejo ele Quando eu estava lá em Campinas Passei duas vezes lá na frente Queria ir lá um dia Bebe mais cerveja Bebe mais que o Betão O que você está fazendo? Vamos ver 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 Seis quartos Seis quartos Vamos ver 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.